Bom dia gente, agradecer a Deus e por tudo, agradecer a vocês Deus abençoe cada um, inscreve no canal, compartilha Tá tirando a copa do jatobá Mais tarde a dona Florinda vai fazer um bolo, mais tarde não agora, lavando roupa e fazendo Tomar o café da manhã, ou pelo menos o da tarde, amanhã já rodou Alguém já fez o bolo de jatobá, o pessoal pediu nos comentários aí, para deixar a dica Vamos deixar aí, uns tempos atrás nós já fizemos, mas faz muito tempo Eu acho que isso aqui já dá um copo, fazemos um pouquinho a mais Olha isso aqui só inteirinho, que legal, pode comer assim também gente Eu gosto, eu comi já um hoje, agora Florinda já está comendo Olha lá, gostoso né, tem um sabor de leite ninho, um pouquinho mais forte do que o leite um foco Opa, jogou um pedacinho de casca lá dentro O leite ninho não pode falar Não? Não Aqui gente Vou virar aqui Você pode deixar a live porque eu nunca falo que o leite ninho é massa Não é live, é vida Aqui ó gente, essa casca aqui é remédio também Vamos tirar pouco assim, acho que é bom com a faquinha né Serra para arrapar a semente, não está saindo bem Talvez eu não lembro como foi que tirou Tirou assim na unha A semente dele que tem que tirar gente Porque se bater no liquidificador uma semente dessa Já parece ferro viu Nós já temos três crianças Três motivos de alegria Ela vai quebrar o lixo de alegria Aí ela É o tanto combinado Pra que nunca falte nada Nessa vitinha tranquila Nunca me deu agonia Pego as trevas de cachorro Se dá uma desocupada Quando nós estamos fracassas Ele vira um trigo Vira um trigo Viu Assim ele sai mais fácil ainda Pelo menos No meu pedaço de chão A vontade persistindo Eu faço virar domingo No meu pedaço de chão Já lavei a mão viu Pessoal que pediu a semente também aí Vou guardar as sementes Quem quiser vir aqui buscar Pra plantar Já fiz bastante muda Prantei nas beias de rio Lá perto do rancho Aí gente Olha o tanto de pó que deu Só um pouquinho de semente Que eu Que eu tirei ali O tanto de pó Ó Ó a semente ó A semente é dura que nem ferro Tem uma castanha dentro Ó Ó Cartanha é nada É um trem duro dentro Aí gente Picar uma extraína aqui ó Com o almoço Ó Ó A pescarinha de ontem Chamar as no óleo Enquanto a dona Florinda vai fazendo bolo lá Vou ajeitar no almoço Aí Aí Toda picada Agora Passar uma água nela aqui e temperar Temperar com sal, açafrão, tempero baiano Aí gente ó Saladinha de Machicho Repoio O alho tá esquentando O alho tá esquentando aqui E a dona Florinda vai tá ajeitando ali pra fazer o bolo O almoço O almoço já tá pronto O peixe tá aqui temperado Ó Ó Vai apagar Ó Ó Tá bom Tá rolo Tá rolo Acabou? Uhum Acendo não Aí O almoço Tá rolo Tá rolo Tá rolo Tá rolo Tá rolo O almoço Aí gente vai ovo Quantos ovos dona? Três Três ovo É Três xícaras de trigo Aham e quanto que é uma xícara? não sei, como assim quanto é uma xícara? 3 xícaras de trigo, mas isso é um copo, não é? é um copo que tem medida de xícara. ah tá aqui eu to marcando uma xícara. ah tá, eu não sabia que isso tinha medida de xícara não. tem. 3 xícaras de trigo. eu fui apanhar a cancela de fora, a farinha. não ficou bom não. não ficou bom não. vou colocar uma de açúcar? é. ou meia? uma. uma meia não fica bom. uma xícara de açúcar. virar o peixe aqui. só esperamos um pouco. tá bom, acabou. vamos economizar as panelas. economizar o peixe. aí a gente já colocou açúcar aqui dentro. agora vou colocar o óleo. eita, mas tudo esse óleo. é uma xícara. vixe. a xícara de óleo. agora vai bater tudo. não tá ligado não. cadê a tampa dele? tem que deixar a tampa, né? hum hum. tá tirando aqui ó. olha o frio saindo em ruro. você não pegou ela para parte dentro não, amor? não. tem uma vez que você pegou. tem uma de alumina, né? tem que pegar não. tá colocando... tá colocando os atobalhos. Vou colocar um royal. Muito grossa, tá com mais água. Ficou muito grossa. Ficou muito grossa, tá com mais um pouco de água aqui, né? olha como é que ficou, já deu vontade de comer, olha o cheiro depois misturar tudo junto com o trigo, colocar na forma e mandar para o forno agora colocar tudo junto com o trigo, aí é só enxocoar e depois levar na forma quer uma meia hora passar ou mais? isso 300 graus aqui, meia hora agora colocar na forma, ele dá uma massa bem pesada até para o liquidificador bater mesmo, já está meia vida ele fica marrom depois de assado ou branco assim mesmo? não, ele fica branco não, ele fica quase roxo da outra vez ele ficou, da outra vez que nós está solto isso aí gente, já no almoço do enrosque, enquanto o bolo assa né dona Florinda, para sobremesa agradecer a Deus pela comida, pelo pão, que nunca nos venha faltar você não fica nem brava, não, ficou gostoso esse machixe, machixe refogado com reposho a dica da dona Florinda, receita a dica da dona Florinda, olha lá olha lá nem precisou, nem precisou chamar chiquinha chapetel? não vou ter que chamar? vai nessa olha aí gente vai comer quantos quilos? um mil quilos olha aí, o prato da chiquinha olha aí, não tem prato? olha aí é prato olha aí, olha aí a gente vai cortar aí gente o pratinho de vocês é pequeno hein? é pequeno tá doido? achou a tampa do tacho? olha aí, ele ficou soltinho da forma né? dá a coleta, vai ser mais fácil é e se virar essa forma em cima e não sai mais fácil? sai não né? tem que... pode sentar, chapetel daí dá né? olha aí aí você não fica nem nervosa? mal vai comer quantos quilos? um mil quilos tá gostoso? tá e o nosso prato? então vocês não trouxeram o nosso prato hein? cortar assim que seria mais rápido né? isso corta aqui no rabo do peixe tá quente humm, ficou bom demais hein? tá louco ficou melhor do que o que eu nunca vejo, que ele não ficou mais pesadão né? massa mais socada porque põe muito jatobar né? foi você falou pra mim, você queria que eu ponhasse só jatobar é, eu achava que dava pra fazer só com... só com uma farinha não, não dá pra fazer ficou muito socado né? porque põe... não é socado fala, é embatumado você foi buscar pra nós? obrigada eu tô com uma farinha não é assim? é embatumado e senta aí, comenta embaixo aí gente, alguém já, quem já comeu aí já tomai é bom demais hein tá louco, bolo dele, bolo, a fruta, a casca isso aí gente, espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, assiste o vídeo do começo ao fim, você não fica nem bravo comendo um bolinho, nem o chapetel ficou nervoso, não, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo se vocês querem compartilhar, deixa o like devagarzinho a forminha vai indo embora Obrigado.